Música É muito diferente, é uma mistura de acolhimento com humanização. A vida humana tem que ser vista como algo muito especial. O Mais Médicos acaba dando a oportunidade de você ir aonde muita gente não consegue ir, aonde a saúde não consegue chegar. Então os médicos, o Mais Médicos estão ficando, os outros era alta rotatividade. Música Antigamente tinha uma dificuldade grande, né? Porque os médicos eram facilmente deslocados para outros locais e também os médicos não vinham até a residência da gente. Música A gente sente meio que preenchido por pessoas que quiseram olhar para a gente. Para mim, o Mais Médico foi essencial para eu ter uma gestação mais tranquila, de verdade. De ter uma médica assim me acompanhando a cara e me acompanhou praticamente 100% do tempo. E é uma realidade totalmente diferente. Você ver um local que tem muitos habitantes e um local que não tinha médico. As pessoas precisam disso e a Volta do Mais Médico vai disponibilizar não só saúde, mas afeto para toda a população. Muito carinhosa, muito atenciosa. São anjos que Deus, assim, colocou. Música Música